Oi pessoal, boa tarde. Na vida muita coisa muda, mas a necessidade de comer comida probiótica, essa continua. Então, vamos fazer uma salada probiótica. Já preparei aqui a vasilha para nós termos mais saúde. Então, vamos pegar a abobrinha, retirar as duas partes e vamos picar em rodelas finas. Bem assim. É simples, gostoso, prático. E você pode deixar na sua geladeira por uma semana. Quanto mais ficar, mais saudável vai ficar para você essa comida probiótica. Então, vamos lá. Quando você faz essa comida, que na verdade é pré-biótica, é alimento para as bactérias do bem que estão dentro do seu organismo, você alimenta o seu corpo de saúde e faz com que o seu intestino funcione melhor. A cenoura nós vamos fazer o mesmo. o mesmo. Vamos tirar o pé e a pontinha dela e vamos picar em rodelas muito fininhas. Então, vamos lá. Para nós, vamos lá. Vamos lá. Você pode passar no ralo se quiser Mas eu prefiro assim rodelas finas, cortadas uma a uma Acho que dessa maneira pega mais o sabor À medida que o tempo passa Eu posso fazer uma salada mais gostosa E nós vamos fazer isso com duas cenouras Coloquei a cenoura aqui E vamos picar mais uma Essa quantidade é suficiente Agora vamos colocar Dois copos de água Como vocês viram E vamos colocar Um copo de vinagre de álcool Porque eu vou fazer assim E agora nós vamos colocar geló Esse geló já está lavadinho Prontinho para a nossa conserva E o geló ele não pode esperar Ele já tem que ser picado E colocado imediatamente Na conserva para que ele continue verdinho Que ele não protege Nós até vamos fazer assim Vamos picar e colocar o nome Um copo de vinagre de álcool E vamos fazer assim Um copo de vinagre de álcool E vamos fazer assim Um copo de vinagre de álcool E vamos fazer assim E vamos fazer assim E vamos fazer assim E vamos fazer assim O risco de estar com muita pressa E por isso não comer salada E também porque o alimento Prebiótico Ele vai fazer muito bem Para o seu intestino Ele é mais saudável E assim Sem cozinhar A nossa verdura Vai manter toda a sua vitamina Agora meia cebola Também em rodelas bem fininhas Desmancha os anéis Assim Na salada Depois nós vamos misturar Tudo com a colher Para que fique tudo bem misturado Lá dentro E vamos tampar com esta tampa Que veda muito E agora Três dentes de alho O alho faz a macrofagia celular É muito importante Para a nossa saúde Para que seja rápido Eu vou fazer assim Bom Pensei que tinha trazido O instrumento De picar o alho Mas eu esqueci Em cima do balcão Eu vou ter que buscar E tudo bem Enquanto isso Eu vou descascando Os três dentes grandes De alho Mas eu quero esse alho Muito bem triturado E eu já volto Agora A medida que essa salada For diminuindo Você pode usar Deixar ali Essa água Que vai estar cheia de Alho Cebola E pode colocar Mais verduras dentro Para que você coma Até dentro No final da outra semana E você pode Deixar Jogar Fora A água Dessa verdura Mas até inteirar Quinze dias Você pode usar Tranquilamente Na verdade Pode usar até mais Mas eu digo Quinze dias Para que você Se sinta tranquila E agora Simples assim Simples assim Esqueci mais duas coisas Mas esqueci Bem pertinho Esqueci o orégano E o sal Então vamos acrescentar Uma colher de orégano Bem generosa Bem generosa Gente E vamos acrescentar Essa quantidade De sal Meia colher rasa Para tudo isso Aí você pergunta Mas para tudo isso Só isso de sal Sim Sal é bom De maneira controlada A medida que o tempo passa Essa verdura Ela vai Dando uma murchadinha Aqui dentro Amanhã Nós já podemos Comê-la No almoço Na verdade Olha só Está pronta A nossa salada Para o almoço De amanhã Deliciosa Prática E super saudável Você faz hoje Guarda deste jeito Na sua geladora E amanhã Você pode servir Para a sua família Se você servir Hoje no jantar Tudo bem Mas de preferência Que você sirva amanhã Porque vai dar mais tempo De ficar com aquele saborzinho Maravilhoso Que o alho A cebola O orégano E até mesmo O vinagre de álcool Dá na sua salada E vou lá Vamos experimentar Uma salada natural Pré-biótica Beijos Que Deus abençoe O seu lar O meu lar E nos dê muita paz Transcrição e Legendas por Quintena Coelho